Viva meu amor, meu chão, meu céu, minha luz, minha razão de desistir. Pode me invitar de saudade, meu coração, minha razão de desistir. Pode me invitar de saudade, meu coração, minha razão de desistir. Pode me invitar de saudade. Pode me invitar de saudade, meu coração, minha razão de desistir. Pode me invitar de saudade, meu coração, minha razão de desistir. Pode me invitar de saudade, meu coração, minha razão de desistir. Pode me invitar de saudade. Pode me invitar de saudade, meu coração, minha razão de desistir. Pode me invitar de saudade, meu coração, minha razão de desistir. Pode me invitar de saudade, meu coração, minha razão de desistir. Não há nada, não há nada igual. Pode me invitar de saudade, meu coração, minha razão de desistir. Pode me invitar de saudade, meu coração, minha razão de desistir. O melhor que posso ser assim, não há nada igual. Pode me envitar de saudade, meu coração, minha razão de desistir. Pode me invitar de saudade, meu coração, minha razão de desistir. E a minha resistência é o que eu achi E a minha voz só soa 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 Te amar, te receba, não há nada igual, nada poderia me amar, eu senti, com força, E eu foco também porque eu posso ser, posso ser, e eu à volta a luz, e só plane through inter o meu anillo, Depois de ver de ver que eu ondeeredo, eu tenhoット por ser, Eu sei, você, 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 que eu bem mais para você. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL